Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Amador público, em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio dele. Amado irmão, amada irmã, há uma recíproca responsabilidade de uns pelos outros. Quando Jesus diz aos discípulos, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós. Se ele te ouvir, diz o Senhor, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Nós somos chamados a promover permanentemente a reconciliação entre nós, mesmo criando embates, mas é preciso. Essa é uma tarefa nossa, somos todos na condição de discípulos e discípulas reconciliadores. Pois ele, Cristo, morreu na cruz e deu-se à nossa igreja, congregando-nos ao seu redor a tarefa bonita da reconciliação. Esse é o nosso ministério. Por isso, precisamos nos debruçar uns sobre os outros. É difícil, desafiador, mas é importante. Porque reconciliados, nós nos tornamos capazes e qualificados de viver a alegria bonita da vida como dom. Por isso, diz, se ele não vos der ouvido, diz-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão, um pecador público. Porque o Senhor dá à igreja esta tarefa bonita da reconciliação pelo ministério bonito e importante que a ela ele destina. Por isso, diz, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Para exatamente dizer, a igreja é este lugar da reconciliação. Não um clube de amigos, é o lugar da reconciliação para que as bênçãos copiosas da redenção do Senhor possam nos encharcar e nos levantar. Daí a importância da comunhão. Se dois de vós estiverem de acordo na terra, diz o Senhor, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Não podemos perder tempo, precisamos fecundar a comunhão porque essa é a nossa força. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, o Senhor disse, ali estou no meio deles. Importa, pois, meu irmão, minha irmã, cultivar zelo mútuo, como nos testemunha nas cartas São Maximiliano Maria Kolbe, quando diz, muito me alegra o zelo que te inflama na promoção da glória de Deus. Pois observamos com tristeza em nossos tempos, não só entre os leigos, mas também entre os religiosos, a doença quase epidêmica que se chama indiferentismo, que se propaga de várias formas. Como Deus é digno de infinita glória, nosso primeiro e mais importante ideal deve ser, com nossas exíguas forças, de darmos o máximo de glória, embora nunca possamos dar quanto de nós, pobres peregrinos, Ele merece. Vamos promover entre nós a comunhão, na sinceridade da alma, no diálogo, na cooperação mútuo, derramando entre nós a força do amor. Unidos, amada Mãe Maria, supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto